O acidente aconteceu no cruzamento da rua Tibaia com a Avenida dos Imigrantes, no bairro da Colônia. Hoje, por volta das 9 horas da manhã, Priscila Pereira Ramos, de 28 anos, se dirigia ao trabalho, quando neste trecho escorregou no óleo derramado por um caminhão mais cedo e não conseguiu frear. Priscila foi atropelada por um ônibus e morreu na hora. Este vendedor, que trabalha em uma loja em frente ao local do acidente, viu como tudo aconteceu e foi um dos primeiros a prestar socorro à vítima. Ela desceu, cheia de óleo no chão, ela escorregou, rodopiou, o ônibus estava fazendo contorno rotatório e passou por cima dela.